Quinta-feira 26 de setembro de 2019, a gente já está aqui prontinhos para levar muita informação para você aí em casa. Acorda com a gente, vem com a gente para saber tudo o que aconteceu aí na madrugada, nas primeiras horas da manhã. Os nossos repórteres já estão nas ruas aí para trazer muita informação para você. Hoje, a partir de hoje, a gente também tem correspondente em Brasília para trazer todas as informações no Congresso Nacional. Ontem teve forte chuva lá em Manacapuru, esse é um dos destaques dos 6 Horas Notícias de hoje. Vamos ver. Chuva e muitos estragos em Manacapuru, o temporal derruba árvores e destelha casas em quatro conjuntos habitacionais. Eu estava deitada na minha cama lá, quando eu escutei um barulho muito forte, eu achava que estava desabando aí o meu apartamento. Quando eu saí para fora, já estava tudo nessa situação. Ex-presidiário é executado na recepção de hospital na Zona Sul. No tiroteio, o jornalista foi atingido de raspão. Os criminosos chegaram por esta rua em um carro modelo Gol Branco. Em seguida, um dos ocupantes desceu do veículo e já começou a atirar contra a vítima. Crime ambiental e invasão de terras pode comprometer a reserva florestal Adolfo Duque. As áreas invadidas foram mapeadas durante a ação policial. Está em andamento uma investigação. Inclusive, algumas lideranças criminosas já estão presas por conta da Operação Cidade das Trevas, que foi realizada pelo DRCO. Cerca de 80 cirurgias de fissuras labiopalatinas, conhecidas como lábios leporinos, vão ser realizadas esta semana em Manaus. Existe a triagem justamente para isso, para a gente selecionar aquelas crianças que estão saudáveis, não estão com gripadas, não estão doentes e que estão na fase adequada para essa cirurgia. Feira Norte leva centenas de estudantes ao mundo do conhecimento. Durante três dias, eles participam de palestras sobre empreendedorismo e tiram dúvidas sobre qual profissão seguir. Então a gente está buscando, a gente está mostrando isso, que é preciso que as pessoas investam na educação. A educação é a solução para todos os problemas. E se você se sente sedentário, aí vai um incentivo, 3 mil idosos esbanjam vitalidade e participam de mais uma edição da Olimpíada da Terceira Idade. Ah, é um prazer imenso, para a minha idade, né? É muito bom competir, muito bom. Eu começo o 6 Horas Notícias de hoje falando de crime ambiental e do envolvimento das facções nesses crimes aí, né? Nesses crimes depois daquele caso aí, em investigação, onde o padrasto e a enteada teriam sido supostamente assassinados naquela região do Monte Oreb, na Zona Norte, área da reserva florestal Adolfo Duque, que é uma área de preservação do IMPA, os moradores aí denunciam que as facções criminosas estão tomando conta do local. Segundo eles, membros dessas facções são responsáveis pela destruição de boa parte da reserva, dividindo lotes. Ontem, as áreas invadidas foram mapeadas durante uma ação policial, é o que a gente vê agora na reportagem. A Operação Integrada identificou pontos de invasão em áreas de preservação permanente, dentro da reserva florestal Adolfo Duque. Já está em andamento uma investigação, inclusive algumas lideranças criminosas já estão presas por conta da Operação Cidade das Trevas, que foi realizada pelo DRCO, e nós estamos dando prosseguimento, né? Pode ser que ainda tenha alguma liderança que seja daquela época ou lideranças novas, né? De organizações criminosas. Com a ajuda de técnicos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, os responsáveis pelo inquérito coletaram dados que irão subsidiar uma investigação contra crimes ambientais na invasão do Monte Orebe. Durante a ação policial, as áreas invadidas foram mapeadas, a fim de evitar a ocupação irregular. Os responsáveis pelos crimes não estavam no local e seguem foragidos. Bota as imagens lá do Monte Orebe, pra mim, né? O local que está gerando muita polêmica. Desde ontem a gente vem comentando aí sobre... Tá aí, você vê imagens aí? Pra você ver a extensão aí desse local, né? Esse local chamado de Monte Orebe é um conglomerado de ocupações que foi crescendo aí desde o ano de 2015, sob o comando do crime organizado naquela região da Zona Norte da cidade. Essa área invadida inclui propriedades particulares, onde os donos já ingressaram com ações de reintegração de posse na Justiça. As terras são pertencentes ao governo do Estado e também à Prefeitura de Manaus. Tem aí áreas verdes, áreas de preservação permanente, totalizando aproximadamente 106 hectares. Um trecho faz fronteira com a Reserva Federal Adolfo Duque, que ainda não havia sido atingida, mas infelizmente sofre com a ameaça de invasores, né? Essas imagens aí, você pode ver aí, ó. A gente mostra aí a extensão, olha a condição dessa área que atinge já a Reserva Duque, que é a maior reserva florestal aqui em Manaus. Tudo devastado, né? A gente já não vê mais quase floresta aí nesse local. Infelizmente, por conta da ação desses invasores, a Justiça, como eu disse há pouco, já expediu aí alguns mandados de reintegração de posse, que já começaram a ser cumpridos nessa área de preservação. Da nossa cidade. É uma pena, né? Um ex-presidiário foi executado a tiros na recepção de um hospital. Isso foi na zona sul da capital ontem à noite. A vítima estava sendo perseguida quando invadiu a unidade. Imaginem só o desespero de pacientes e funcionários. Durante esse tiroteio, um jornalista que estava em um lanche próximo também foi atingido de raspão. Na recepção deste hospital particular, que fica na zona sul de Manaus, o sangue mostra o local exato onde Tony e Franceilton Ferreira dos Santos, o peteleco, caiu morto. O ex-presidiário tinha 32 anos quando foi executado a tiros. Os criminosos chegaram por esta rua em um carro modelo Gol Branco. Em seguida, um dos ocupantes desceu do veículo e já começou a atirar contra a vítima, que invadiu esse hospital na tentativa de fugir dos bandidos. E foi lá dentro que ela terminou de ser morta pelos criminosos. Pânico, pânico total. Sobrenatural isso que aconteceu. Nunca tinha visto isso na minha vida. No tiroteio, o jornalista Gabriel Ricardo, de 24 anos, que lanchava nas proximidades, foi baleado de raspão nas costas. Ele foi atendido no próprio hospital e não corre risco de morte. A execução foi gravada pelas câmeras de segurança do hospital. Pelas imagens, é possível ver o momento em que Tony invade a recepção para se refugiar, mas é alcançado pelo atirador, que dispara pelo menos 11 vezes contra ele. O pânico tomou conta das pessoas, que correram em todas as direções, e algumas até se esconderam embaixo de imóveis. O assassino só sai do local depois que percebe que a vítima já está morta. Nós coletamos algumas imagens do local, vai ser analisado agora, e vamos conversar com algumas testemunhas e com os familiares, para a gente tentar chegar e pegar a autoria e a motivação do crime. Que absurdo, né? O bandido invadiu um hospital ali. Imagina, como eu disse, a situação dos pacientes. Imagina a situação dos funcionários dessa unidade hospitalar, que fica lá na zona sul, aqui da nossa capital, né? A gente vai informar aí, durante a nossa programação, o estado de saúde do jornalista. Segundo testemunhas de acusação do latrocínio do sargento da reserva da polícia militar, Carlos da Silva, foram ouvidos aí nessa quarta-feira, durante uma audiência de instrução, os acusados de cometerem o crime, Joelson Ferreira, de 23 anos, Josué Ferreira, de 19 anos, Marcley Moraes, de 20 anos, e também o Charles Sanches, de 28 anos, depuseram. Em seguida, foram ouvidas cinco testemunhas de acusação. Uma sexta testemunha, que estava agendada, não compareceu. O Ministério Público abriu mão dessa oitiva, e a defesa não apresentou nenhuma testemunha. O crime aconteceu no dia 19 de junho deste ano, em uma loja na Avenida Altais Mirim, bairro Tancredo Neves, na zona leste da nossa capital. Os quatro acusados estavam com armas de fogo, subtraíram aí de Luiz Carlos da Silva Costa, que atuava como vigia do estabelecimento, uma pistola municiada com nove projetas, e em seguida, infelizmente, o mataram. Docentes da Universidade Federal do Amazonas, aprovaram por unanimidade a adesão à greve, de 48 horas, nos dias 2 e 3 de outubro. Em assembleia, foram discutidos aí, informes, análises da conjuntura sobre essa greve. Foi lida também a Carta da Frente em Defesa dos Direitos Indígenas, em repúdio às declarações, segundo os professores aí do presidente Bolsonaro, que, de acordo com os magistrados, atacou os povos indígenas em um discurso, na reunião das Organizações das Nações Unidas. Além de levarmos até você as notícias do Amazonas, a partir de hoje, nós também vamos mostrar todos os bastidores do Congresso Nacional, lá em Brasília, principalmente com temas que envolvem a Amazônia. A repórter Larice Neves vai acompanhar tudo o que acontece no plenário e mostrar os trabalhos dos nossos senadores e dos nossos deputados federais. E é com ela que eu vou direto de Brasília, onde o Senado aprovou ontem o relatório do senador Eduardo Braga, que referendou a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Estreando no Seis Horas Notícias, Larice Neves. A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça durou mais de cinco horas. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, era o relator da indicação de Augusto Aras. No seu parecer, o parlamentar foi favorável. Eduardo destacou que a PGR tem papel importante nas questões ambientais e também nos encaminhamentos da reforma tributária, que afetará diretamente a zona franca. O Congresso é que tratará, junto com o governo, junto com o Executivo, das propostas de reforma. Depois que ela é aprovada e transformada em lei, aí sim caberá ao Ministério Público, como fiscal das leis, agir para que a reforma seja implementada da forma mais justa. O nome de Augusto Aras foi aprovado na CCJ com folga. Foram 23 votos favoráveis a três contrários. Aras foi indicado ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, que descumpriu uma tradição. Indicou alguém que não estava entre os três primeiros de uma seleção interna feita pelos procuradores. Augusto Aras vai substituir Raquel Dodi, cujo mandato à frente do Ministério Público Federal foi marcado por confrontos com Jair Bolsonaro. A Justiça no Amazonas determinou hoje que o prédio histórico da Santa Casa de Misericórdia de Manaus vá a leilão no dia 7 de novembro desse ano. O prédio, que está abandonado há 15 anos, foi penhorado e vai ser leiloado para quitar dívidas da instituição que chegam aí a 10 milhões de reais. O valor da avaliação oficial do imóvel é de aproximadamente 16 milhões. Os interessados, no entanto, podem arrematá-lo a partir de 8 milhões de reais. A Santa Casa de Misericórdia fechou as portas em 2014 depois de uma grande crise financeira. O prédio foi inaugurado em 1880. O hospital particular chegou a contar com recursos do governo do Estado. Um grupo de interventores, nomeado pela Justiça, tenta fazer a revitalização no local. Manaus completa 350 anos e para comemorar com você a TV em Tempo, a SBT Amazonas apresenta uma série de reportagens especiais, entrevistas também com especialistas. E é claro que nós fomos às ruas para ouvir das pessoas o que você quer da Manaus para o futuro. Você manda o seu vídeo em formato horizontal no celular, daqui a pouco eu mostro no próximo bloco para você. e a gente já vem recebendo muitos vídeos aqui sobre a campanha hashtag Manaus do meu futuro. Vamos ver. O que o povo quer é uma Manaus de segurança, que a gente não tem. Assalto até na porta de casa, a gente não pode vir mais. E aí, eu quero um futuro melhor para a nossa Manaus. Todos nós queremos um futuro melhor para a nossa Manaus, né? Agora são 6 horas e qual é a hora, produção? 14 minutos. Eu vou com imagens ao vivo da Igreja da Matriz, onde acontece aí a missa de envio para o sínodo. A gente tem entrevista hoje bem especial sobre o sínodo. Você vai ver a seguir, né? Os nossos repórteres mostram os estragos causados pelo forte temporal de ontem, lá no município de Manacapurô. Não sai daí, que a gente volta já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.